Estamos há sete anos atendendo o pessoal com qualidade, honestidade e atenção, buscando sempre evoluir para atender melhor o cliente. O Hotel Bordinhon atende toda a região, atendendo hóspedes como representantes comerciais, estudantes, e a gente busca atender da melhor forma possível para que o cliente saia daqui satisfeito. Jantares, almoço e muito mais, tudo isso, William? É no Hotel e Restaurante Bordinhon. Tchau, tchau.